Aqui está gasolina, eu pus gasolina aqui, então eu pus o isopor para ver ele se derreter na gasolina. Como vocês verem, se derretendo, não é? E eu vou colar a telha e a miango com essa cola aqui, ó, com ela mesmo, aqui em cima aqui. Aqui, ó, tem um vazamento aqui que não está dando para segurar o pingo, então eu fiz essa dissolvição no isopor, não é? O isopor não é a gasolina, aí está, e vou colar aqui, certo? Como eu estou sozinho, vamos ver se eu consigo... Aqui... Aqui... E lá vai vindo a chuva, não é? Hora boa de até testar para ver se realmente está ok. Aqui tem um pingo, né? Então vamos ver assim... Olha lá... Isopor derretido... Vamos aguardar a chuva, começou a pingar, não é? Hoje é dia 25 de fevereiro de 2015, aqui estamos... Fazer um remédio nessa minha telha aqui para ver como é que fica aqui... Com isopor... Isopor derretido na gasolina aqui... Que é gasolina, né? Derreti... Ele virou uma massinha e eu fechei lá com a massinha ali para resolver o problema do pingo que tinha... Porque a água, na verdade, está retornando um pouquinho ali... E está dando um pingo ali, não é? Coisa muito antiga aí... Obrigado... E está... Perfeito... Mara de lasanete... Limpinho... É o que é bonito... Chovendo forte... Muita chuva... estava pingando e eu fiz o concerto com o isopor derretido na gasolina perfeito, dê o seu sim e inscreva-se no nosso canal não esqueça de nós, estamos todos juntos aí está minha terceira ninhada e vem a quarta ninhada, a menina já está botando novamente